E aí amizades, beleza? Eu sou o JBG, estou aqui com o Zelda de Nintendinho e hoje vou mostrar o começo e o fim da Dungeon 5. Começando do H8, você segue 4 pra direita, 5 pra cima, 1 pra direita, 1 pra cima, aí tem um puzzle aqui, super difícil, que é só você seguir 4 vezes pra cima, insistindo aqui, até que destrave e você consegue entrar na Dungeon. Eu recomendo que você chegue aqui com pelo menos 100 rupees. Depois de entrar, você vai pra sala da direita e tem uns coelhos fortes pra caralho, você vê. Eu tô com a espada nível 3 e preciso de 3 golpes pra matar ele. Só que ironicamente são fracos contra a flecha, tem a flecha que mata e ainda sai varando pra matar outros, é bem mais tranquilo. Mate todos pra pegar uma chave, depois você segue um pra esquerda e um pra cima, usa a vela, mata a múmia que tá com a chave e coloca uma bomba na esquerda. Se você quiser, pode matar uma das múmias que tem a bomba pra você conseguir ela. Solte uma bomba na esquerda, mate todos os cavaleiros e entre na passagem. Vá para o outro lado da passagem e use uma chave na porta esquerda. Entre na esquerda, mate todo mundo aqui, empurre o bloco pra abrir uma passagem e pegue a famosa flauta. Agora siga um pra direita, vai um pra baixo abrindo com a chave. Pega a chave que tá solta, solte uma bomba na direita. Tem esse velho aqui, você gasta 100 rupees pra invés de um máximo de bomba ser 8, ficar 12. Agora siga um pra cima, entre na passagem, saia pelo outro lado. Dois pra direita, mata todas as múmias pra abrir a porta. Um pra cima. Aqui tem 3 jodongos, você mata do jeito que eu tinha ensinado antes. Você usa a bomba, a fumaça vai afetar ele e você ataca com a espada pra ele poder dropar a bomba. Vai um mapa pra esquerda, mate todos os slimes pra conseguir a chave e depois um pra direita. Um pra cima usando a chave, usa a vela pra iluminar, pega o mapa, volta um pra baixo. Um pra direita, usa a vela, mata todos os slimes, pega 5 rupees. Um pra cima, mata todas as múmias pra pegar a chave. Depois um pra cima, usa a vela, mata todos os cavaleiros. Um pra cima novamente, usa a vela novamente e abre a porta da esquerda. Um pra esquerda, mata todas as múmias pra pegar a chave. Depois dois pra esquerda, agora é o chefe. Ele é imune a quase tudo, menos a flauta. Use ela, perceba que a melodia é familiar. Sim, Super Mario Bros. 3. Agora segura a nostalgia, mata ele na espada, pega o coração, sobe em uma tela pra poder pegar a Triforce e terminar essa dungeon. A flauta tem efeito não só nesse chefe, como no mapa. Assim que você usa, perceba que é a mesma música realmente do Super Mario Bros. 3. E aparece esse mesmo tornado que aparece no Super Mario Bros. 3 também, que te leva em outras dungeons. Então realmente é uma flauta pra Warps. Engraçado que a maioria conhece essa flauta pelo Mario Bros. e não pelo Zelda. Vou terminar essa parte por aqui e até amanhã às 15 horas com mais The Legend of Zelda do Nintendinho. Até mais. E aí, amizades, beleza? No episódio de hoje, aprendemos que o YouTube é um local interativo que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas e opiniões e dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o GBJ possui uma programação semanal. Novos vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã e no sábado às 19 horas no site www.youtube.com.gbjbr. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!